Ação em favor da preservação da história e da cultura no Paraná. Um acordo inédito proposto pelo Ministério Público Federal e pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai garantir proteção ao patrimônio arqueológico na área da usina Mauá. A ideia é promover pesquisa, difundir a história e até construir um museu de território para preservar a cultura da região. Peças de cerâmicas, pontas de flechas, artefatos de antigas civilizações. Tudo isso foi encontrado nesses sítios arqueológicos, durante o trabalho feito por pesquisadores. Tiago procura o melhor lugar para começar as escavações. A gente começa com 10 centímetros de limpeza, onde é a decomposição da matéria orgânica do local onde foi derrubada a árvore, etc. A partir disso, a gente começa a achar a camada escura, onde é encontrado material arqueológico. O sol escaldante não intimida os historiadores na exploração do solo rico em bens culturais. No total dos sítios que a gente resgatou aqui, passaram de 60 mil peças. Mas específico desse sítio, foram 29 pontas de flecha, inúmeras lascas, que é a matéria que eles vão tirando da rocha no momento em que eles estão lascando para fabricar a ponta ou algum outro artefato. E aqui eu acho que chegou a dar uns 20 fragmentos cerâmicos, mais ou menos, nessa área aqui. O resgate do patrimônio arqueológico é feito na área do reservatório da usina hidrelétrica de Mauá. No projeto, estudos identificam o estilo e a origem de cada material encontrado. O resgate tem o objetivo claro de retirar todos os elementos possíveis das populações pretéritas com o objetivo de análise e estudo. As peças são retiradas com cuidado para não perderem características e viabilizar as investigações históricas. Assim que ele é retirado do sítio, ele é levado para uma base, na própria cidade de Ortigueira, onde eles fazem uma limpeza inicial na peça, registra, produz todos os registros. E essas peças são enviadas para um laboratório, onde elas vão receber um outro tratamento. Feito isso, é montado esse acervo. Esse acervo, uma parte dele pode ir para um museu. No museu, normalmente, pode ficar na guarda de uma universidade, que passa a ser a curadora desse material e fica disponível para pesquisa. A atual vegetação da área a ser inundada para o funcionamento da usina hidrelétrica de Mauá sofreu impactos, danos causados a dois sítios arqueológicos, o que resultou no termo de ajustamento de conduta, que determina a implantação de programas voltados ao patrimônio cultural e, entre eles, o futuro museu de território. O museu vai ter diversos núcleos espalhados por 14 municípios da região. O acordo inédito proposto pelo Ministério Público Federal lista ações para a preservação dos bens culturais remanescentes da área, onde está localizada a usina. Entre as propostas está a realização de pesquisas, estudos e extensão em arqueologia por meio de universidades do Estado, além de um programa de educação patrimonial para difundir a história e a cultura dos sítios arqueológicos da bacia do Rio Tibagi. Propusemos a criação de um museu de território com um núcleo museológico ali na região da usina e vários núcleos descentralizados, que são chamados museus de território, para que, de fato, fique próximo da população, que seja conservado esse material localizado em sítio, ou seja, o próprio sítio passa a ser ali um núcleo museológico onde as pessoas poderão ter acesso e ver aquilo na natureza, de maneira que passe a conhecer aquilo, não apenas dentro de um museu exposto como uma peça, mas, de fato, onde aquele material foi encontrado. Garantir a preservação da cultura e da memória dos povos primitivos que habitaram a região é uma forma de contribuir para que a história do local chegue às próximas gerações. Estamos recuperando as riquezas arqueológicas aqui que tinham nessa região, que vão poder ser estudadas, depois vão poder ser mostradas para a comunidade, nos museus, etc. Mais políticas públicas para favorecer a inclusão social de surdos e deficientes auditivos do Brasil. O Ministério Público Federal participou de audiência pública em Brasília que destacou a diferença entre pessoas com deficiência de audição que se comunicam pela linguagem de sinais e as que usam a língua portuguesa. O Eliton nasceu surdo porque a mãe teve rubeula durante a gravidez. Ele conta que, apesar dos avanços em relação à acessibilidade, os deficientes ainda encontram muitas dificuldades. Uma delas está na falta de profissionais capacitados para atender essa parcela da população. Eu ainda me sinto muito discriminado diante da sociedade, mas não tenho o que fazer com relação a isso, a não ser mostrar para a sociedade como é que é o surdo, como é que a inclusão deve ser feita, porque problemas ainda existem, a gente sabe, a gente sabe que surdos não têm comprometimentos mentais, nós não somos loucos, nós simplesmente temos uma língua diferenciada. A professora Ziza, que perdeu a audição com um ano e meio de idade depois de um traumatismo craniano, concorda com o Eliton e revela outros problemas, como falta de provas adaptadas para surdos e inexistência de material didático próprio. Ela fala também da necessidade de apoio para as famílias que têm que lidar com a deficiência. A família é o primeiro que recebe. A notícia é o primeiro que sofre o impacto. Então a família precisa de apoio da saúde, o apoio da educação e apoio da sociedade em si. Segundo dados do último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 9,8 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva. O número representa 5,2% da população. Deste total, cerca de 3 milhões são surdos, o que equivale a 3% da sociedade. Com o objetivo de encontrar soluções em acessibilidade para promover a inclusão dos deficientes auditivos, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados em Brasília realizou uma audiência. Os debates trataram do direito à comunicação e à informação. O foco do evento foi o segmento das pessoas com deficiência de audição que usam a língua portuguesa. A deputada federal Rosinha de Adefau, do PT do B de Alagoas, presidiu o evento. Ela destacou a importância da audiência para divulgar essa diferença entre os deficientes auditivos os que usam libras e os que usam a língua portuguesa para se comunicar. Dá visibilidade a essa parcela da população que a gente chama comumente de surdo oralizado. É a pessoa surda que teve condições, teve acesso à protetização auditiva, ao implante coclear, que é o chamado ouvido biônico, e consegue se comunicar através da língua portuguesa. Ela não foi educada a se comunicar com a língua brasileira de sinais, que é a libras. A presidência da república foi representada pelo secretário dos Direitos Humanos. Antônio José Ferreira lembrou que no fim do ano passado, o governo lançou o projeto Viver Sem Limites, com a proposta de beneficiar essa parcela da população por meio de políticas públicas. Esse plano está organizado em quatro eixos, educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade, e ele tem a proposta e o orçamento para investimento até 2014 de 7 bilhões e 600 milhões de reais para justamente com essas ações melhorar a vida desta população de pessoas com deficiência no Brasil. Esta procuradora da República de São Paulo participou dos debates e garante que a discussão sobre o tema é inédita e histórica. Eugênia Augusta Gonzaga, que atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, esclarece que é dever do poder público eliminar barreiras que possam interferir na acessibilidade dos surdos e deficientes auditivos. Essa audiência pública é um divisor de águas porque ela traz esse pleito antigo, como por exemplo isenção de impostos na compra desse tipo de aparelho, uma especificação maior dos equipamentos colocados à disposição no SUS, outros tipos de acessórios, ainda é muito pouco o que se tem para a população de surdo oralizado. Para a professora Ziza, a atuação do Ministério Público Federal, além de garantir direitos, protege os deficientes contra a discriminação. Se a gente não estiver no Ministério Público, com certeza muitas coisas iam passar sem perceber. Muitas pessoas iam continuar discriminando, iam continuar passando por cima dos direitos humanos, dos alunos surdos, da comunidade surda em si. Então eu considero muito importante a atuação do Ministério Público. A seguir, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promove debates sobre nova lei que garante acesso à informação. E o Ministério Público Federal quer saber sua opinião para melhorar o trabalho em favor da cidadania. Veja a seguir. Música